Esse livro Felizes Quase Sempre é isso, eu peguei, é uma história que começa com todos os personagens que viveram felizes pra sempre e eles estão todos muito entediados, porque é um saco, todo dia aquele sol, todo dia aquele passarinho fazendo pli-pli-pli-pli na janela e a princesa fala, olá príncipe, olá princesa, e aí eles decidem fazer uma reunião entre todos os personagens felizes para sempre pra ver como eles vão se salvar disso, e aí tem... É um conto de fadas com assembleia, né? É um conto de fadas com assembleia, exatamente, exatamente. Em breve será proibido pela escola sem partido, mas por enquanto ainda está liberado. E aí tem um que decide soltar uma bruxa, mas eles acham soltar uma bruxa muito radical, aí tem outro que fala, vamos procurar um monstro, um lobisomem, e aí no final eles resolvem procurar um escritor e aparecem todos lá em casa, eu estou lá trabalhando, e aí eu recrio o final pra eles. Mas tem uma história interessante sobre isso, o livro é ilustrado pelo Laerte, pela Laerte, mas ele começou a ser ilustrado pelo Laerte. E o Laerte começou a ilustrar, é um livro de príncipe e princesa. E num determinado momento ele me serveu e falou, Antônio, não está rolando, eu não estou conseguindo ilustrar esse livro, eu vou desistir. E um dia ele aparece, não mais como homem, mas sim como mulher. E aí eu entendi perfeitamente a dificuldade dele. Qual situação de gêneros mais estereotipados existe na literatura do que um livro infantil de príncipe e princesa? Ele não estava conseguindo desenhar o príncipezinho de cabelo curto e shortinho e a princesa de seus longos cabelos e vestido. E aí uma vez que ele apareceu como a Laerte, ele foi lá e ilustrou o livro maravilhosamente. Acho interessante porque até essa questão toda da releitura do clássico está viva em quem fez o livro. Nessa transformação, nessa mudança. Tem uma coisa que é curiosa, que pra escrever esse livro, o Nude Bottas, eu elenquei as memórias da infância que eu tinha. E a primeira memória que eu trago da vida é uma memória muito prosaica, muito banal. É eu tentando pegar um copo de refrigerante em cima de uma mesa. E eu sei que é a primeira porque eu levanto a mão e não alcanço em cima da mesa. Então eu era muito pequeno. Por que eu me lembro disso? Não sei, não tem graça nenhuma, não é importante, não foi um trauma, não foi uma alegria, não foi nada. E eu acho interessante isso também, do ponto de vista literário. Porque a primeira memória que eu tenho, a gente também tem uma coisa de estetizar a vida e achar que a vida pode ser uma história com sentido, com começo, meio e fim, com valor. E no final é uma bagunça, né? História cheia de som e fúria contada por um idiota sem sentido. Eu acho que bonito por causa disso, essa primeira imagem que eu tenho é totalmente relevante como vai ser a vida de todos nós aqui daqui a 500 anos.